pastor, o senhor dispensa apresentações muitos anos aqui em Campina Grande pregando as mais variadas denominações, pregando no encontro para a consciência cristã os nossos irmãos conhecem, muito bem o senhor mas como é de costume gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho acerca daquilo que o senhor tem feito, pastor então, sou pastor aqui da igreja evangélica congregacional da instância em Recife completando agora 30 anos de ministério e também já fui presidente da minha adaptação sempre lecionei em seminários e tenho exercido também esse trabalho de confecista pregando lugares mais diversos e ultimamente estou com uma mudança no visual espero que o pessoal me reconheça porque eu tenho muito bem e o povo não quer me reconhecer de novo ai que benção pastor, qual a sua expectativa para a 25ª edição do encontro para a consciência cristã? então, rapaz, sempre a gente fica em oração e na certeza que teremos dias muito especiais uma data muito simbólica muito representativa na história da Vinac em que a consciência cristã está completando 25 anos amém e é sempre um prazer que eu vou operar e certamente Deus adiuzar aí os escritores as palestras as primárias e teremos mais uma vez aí dias abençoadíssimos para a igreja no Brasil e eu quero aqui desde já convocar né convidar encorajar as diversas caravanas que vão sair do Brasil aí dos diversos lugares até Campina Grande porque ali nós teremos esse oásis nesse deserto espiritual que é esse período de carnaval de repente Deus preparou esses banquetes extraordinários para o povo dele na cidade de Campina Grande Glória a Deus pastor eu sei que o pastor Euder afeta a sua agenda aqui na Consciência Cristã o senhor fala em muitos eventos dentro do encontro hoje à noite nós vamos falar apenas de um deles que é o Consciência Cristã Homens o senhor também terá uma participação nele falando a respeito de um tema pastor que é muito mas muito apropriado a nossa realidade atual que é um modelo de relacionamento conjugal e eu gostaria de iniciar a nossa conversa hoje à noite pastor perguntando para o senhor qual a importância de nós ainda nos dias atuais tratarmos sobre relacionamento conjugal então é sempre importante a gente falar em temas importantes é uma questão de fé e também uma questão de missão você primar por aquilo que de fato é fundamental para o bem da vida para o bem da igreja para o bem da sociedade a própria Bíblia ela tematiza de maneira recorrente sobre os temas importantes se vai para a Bíblia a Bíblia fala de tudo mas há temas que são repetitivos os atributos de Deus a história da providência do agir de Deus na vida do seu povo temas como pecado salvação conversão de pecadores temas como a santidade da igreja a missão da igreja a esperança da igreja a obra do Espírito Santo e sobretudo o retorno glorioso de Cristo esses temas são recorrentes o tema da família é um desses temas que nós encontramos com frequência nas escrituras sagradas seja através das suas narrativas seja através da sua literatura poética mas de maneira muito frequente nas cartas apostólicas sejam as paulinas sejam as epístolas gerais e quando a gente olha há uma ênfase no que tange ao padrão estabelecido por Deus na criação no Gênesis 2 e então a partir daí há um modelo embora o pecado tenha provocado todo tipo de desvio você percebe que esse padrão permanece de maneira normativa nós vamos falar sobre isso mais adiante então é importante também para a própria edificação da família que a família aprenda conheça sobre aquilo que Deus estabeleceu como norma como caminho como diretrizes para o bem-estar da família então é um trabalho que é feito normalmente com intensidade na própria igreja e que de fato deve fazer parte da agenda dos pregadores e dos mestres que Deus levantou amém pastor dentro dessa perspectiva que o senhor nos propôs com esse objetivo de alicerçarmos as nossas famílias dentro do que nos propõe a palavra de Deus quais seriam pastor nos dias atuais pelo menos eu sei que são vários mas quais seriam os principais desafios por exemplo para as famílias viverem esse relacionamento conjugal que é proposto pela palavra de Deus olha eu percebo que um dos principais desafios é a indefinição dos papéis dos cônjuges no casamento não apenas a indefinição mas a inversão né há 20, 30 anos atrás quando alguém casava esse papel estava posto porque estava muito bem definido no legado familiar que aquele rapaz ou aquela moça recebiam então isso por si só era definidor ele olhar para o pai olhar para a mãe e saber qual o papel que deveriam exercer como pai como mãe como marido esposa no entanto nos últimos anos a sociedade passou por mudanças radicais e essas mudanças elas atingiram o modelo de família de uma forma devastadora e o fato é que muitos jovens eles não têm essa família eles não têm esse padrão eles não têm esse modelo do ponto de vista empírico da experiência ou da instrução e aí eles casam eles estão perdidos eles não sabem o que vão fazer enquanto marido enquanto esposa e aí isso começa a provocar uma confusão porque todo mundo quer fazer o papel melhor e quer jogar as responsabilidades do outro isso não funciona pessoas que casam querem viver uma vida solteira pessoas que casam e não querem entender que tem um sacrifício tem uma renúncia para que esse casamento dê certo então esse é um problema o segundo problema que eu quero aqui pontuar é a crise de masculinidade de feminilidade é claro que eu estou falando de uma coisa que já é decorrente dessa construção da família mas o fato é que há muitos rapazes que casam e eles não sabem qual é o papel deles porque eles não sabem ser líder não sabem ser provedor não sabem liderar e isso já não vai por outro lado as meninas têm abandonado esse papel ou essa ou essa característica da feminilidade e às vezes quer rivalizar com o rapaz e quer lutar pelo espaço então ao invés da casa ser um lugar em que os dons os ofícios que Deus deu a um e a outro se completam se harmonizam e produz um ambiente ali de edificação vai ser um lugar de competição sim vai ser um lugar de agressão de desentendimento de confusão e nessa papel que muitas vezes se torna lá principalmente quando os filhos nascem porque uma vez que eles não são liderados adequadamente eles também passam a ser um problema grave ali dentro nada dá certo ao invés de paz você tem guerra ao invés de alegria você tem só tristeza e estresse isso a gente a gente testemunha no dia a dia né a experiência pastoral faz com que a gente também enxergue isso de maneira muito gritante bom um terceiro problema que eu trago aqui é que nós estamos construindo uma visão imediatista da vida e do mundo as pessoas elas estão sendo treinadas para resolver problemas ao apertar a tétua de algum instrumento tecnológico para abrir um carro para subir no prédio no elevador é tudo um botão se aperta e as coisas mudam e se resolvem o celular é um exemplo disso e nós estamos então à luz desse comportamento científico e tecnológico influenciado por esse mecanismo que eu estou dizendo necessariamente são ruins nós estamos criando uma cultura cada vez mais imediatista que é chamada a cultura do fast food a gente quer resolver tudo rápido e o que acontece no primeiro momento que o casamento dá defeito no primeiro momento que o casamento apresenta um problema esses jovens querem resolver isso de maneira imediatista e aí o que acontece não resolve a liberta no botão exige agora espiritualidade maturidade renúncia comprometimento com a família uma visão clara dos valores que norteiam esse lado para que eles sejam implementados eles sejam ali harmonizados de maneira prática que o casamento não funciona de maneira automática um lado não funciona assim como Deus criou batata para usar esse adagio popular então essa visão imediatista ela acaba levando os jovens para a busca de uma solução fácil e qual é a solução fácil que se apresenta para um casamento que deu defeito divórcio não deu certo eu saio e vou construir um outro relacionamento afinal nada é duradouro a ideia do pertencimento é muito vaga os pactos ou os votos eles são desfeitos com a mesma rapidez que se faz até porque não se atenta para a importância dessas coisas você vê por exemplo como é que as pessoas agem em relação à igreja elas são membros e hoje membros amanhã já são membros em outro lugar abandonam a igreja por qualquer razão as pessoas não tem vínculos duradouros também no emprego não tem erro familiar porque não tem mais aquele sentido comunitário de família antigamente você cresceu lá do seu avô do seu tio do seu primo hoje não é cada um tem um lasco então tudo isso dificulta tudo isso complica as coisas depois eu trago aqui ainda um quarto desafio que é o desafio da cultura para a moderna cultura para a moderna compreende tudo isso que eu disse mas muito mais muito mais por exemplo na cultura para a moderna o que prevalece é o prazer pelo prazer se a pessoa julga que o casamento não está tão prazeroso como foi no dia ou como ele sonhou que seria então ele busca prazer em outro lugar e isso é muito é muito visível e é muito audível quando a gente conversa com as pessoas na boa modernidade o conceito de liberdade é libertino então isso também é um problema porque na medida em que as pessoas elas são seduzidas por uma proposta libertina o casamento se torna sustentável também é muito próprio da pós-modernidade a busca desenfriada por novas experiências as pessoas querem ter aventuras e experiências em todas as áreas a lógica do entretenimento entra na vida como uma norma e aí as pessoas trocam de cônjuge simplesmente porque querem entretenimento porque querem uma experiência diferente com alguém no outro lugar de uma outra forma e depois de ter várias experiências com alguém do mesmo sexo agora quer uma experiência com alguém do sexo depois de ter várias experiências com alguém do sexo hoje agora quer a experiência inclusive com alguém do mesmo sexo isso está muito caracterizado então além disso a pós-modernidade apresenta uma rebelião intencional o que é essa rebelião intencional é se levantar contra tudo que é institucional contra tudo que é ordenado estabelecido por Deus tudo que tem um senso de tradição de conservação é preciso agora intencionalmente eu me rebelar eu tiro sem que necessariamente eu saiba o que eu vou colocar no lugar contanto que eu desconstruo a pós-modernidade isso é muito a pós-modernidade é e além de tudo você tem essa algumas coisas que são muito crescentes na sociedade de hoje a ideologia de gênero a indústria da pornografia e a institucionalização de determinados pecados como forma de arte e de cultura então o pecado deixa de ser pecado para ser expressão de arte para ser uma manifestação cultural ou simplesmente para ser uma expressão de liberdade de autoafirmação de autonomia do ser humano então o casamento é profundamente agredido aí mas aqui eu toco por último no ponto que eu poderia ter colocado como sendo o principal a crise de espiritualidade e a ausência de evangelho na vida da igreja que deveria ser o o protótipo de modelo para a sociedade não por acaso o número de divórcios na igreja não é menor do que a sociedade felizmente então qual é o problema nessa crise de evangelho essa crise de espiritualidade uma coisa caminha com a outra você tem um déficit doutrinário muito grande e se as pessoas não são normatizadas pela doutrina bíblica pela ética cristã elas estão a vencer de qualquer evento de doutrina diga-se de qualquer modismo cultural então a igreja influencia o mundo o mundo influencia a igreja e é isso que é a vencer então esses cinco desafios aqui eles introduzem muito bem o o que a família tem que enfrentar para se manter intacta nos dias atuais é isso perfeito pastor Ivan dentro dessa teologia bíblica que o senhor nos apresenta para tentar fazer frente a esses desafios que o senhor nos apresentou dentre vários que o senhor poderia mencionar esses cinco de fato são na minha maneira de ver eu concordo com o senhor quem sabe os maiores que nós temos pela frente nós encontramos pastor Ivan tanto no antigo testamento como no novo testamento parâmetros para fazer frente a esses desafios há uma teologia bíblica de casamento dentro dos testamentos tanto no antigo como no novo quando a gente pensa numa cosmovisão cristã ou seja que tipo de lentes a gente vai usar para enxergar a vida a igreja o mundo e nesse caso em particular a família nós temos nós temos três elementos básicos elementares nas escrituras criação queda e redenção não é verdade? então todas as vezes que a gente pensar em família a gente tem que pensar nesses três assuntos por quê? aqui eu vou resumir esses dois ou seja resumir essa visão bíblica sobre a família atentando para dois elementos então e resumo isso é criação e os desvios proporcionados pelo pecado e segundo os desvios proporcionados pelo pecado e a redenção certo? por quê? quando você olha para Gênesis 2 você tem o padrão da criação para a família é dito em Gênesis 2 18 o Senhor Deus disse aí não é bom que o homem esteja só parei para ele uma auxiliadora que seja semelhante na versão RNA então Deus constatou que não queria que o homem permanecesse só e por isso ele fez um casal homem e mulher e o texto diz que para esse homem Deus não fez duas mulheres fez uma mulher Deus não fez um homem fez uma mulher e Deus não fez exatamente tem muitos animais aí você se vira não foi uma mulher semelhante a ele indônia perfeito isso significa claramente que aqui tem um padrão estabelecido na criação e aí no verso 23 diz que o homem se agradou desse projeto esta final é o uso dos meus ossos carne da minha carne será chamada varul porque do varão foi tirada aqui uma poesia ele celebra essa data de Deus fazendo poesia e por fim o verso 24 diz por isso o homem deixa pai e mãe se une a sua mulher perceba que o casamento já parte de um pressuposto renúncia você tem que abrir mão de algo se você quer construir uma família deixa pai e mãe une-se a sua esposa tornando-se os dois uma só carne aqui aponta com caráter indissolúme no casamento e é interessante porque quando Malaquias vai combater o divórcio para Israel capítulo 2 ele se vai descer o padrão da criação quando Jesus vai debater sobre a questão do divórcio no capítulo 19 de Mateus com os fariseus ele não apela simplesmente para Moisés ele apela para o padrão da criação perfeito e ele aponta com caráter indissolúme no casamento então aqui temos o padrão da criação quando escreveu no capítulo 3 você tem a entrada do pecado a queda e a partir daí para os desvios logo no capítulo 4 você tem o caso lá em que o cara tomou mais de uma mulher para si pronto daí desanda a sexualidade desanda o casamento desanda e as narrativas do velho testamento vão mostrar que até mesmo os grandes homens de Deus como Abraão Davi e tantos outros tiveram problemas na família e tiveram problemas no casamento jacob e por aí então e por que porque o pecado trouxe muitas anomalias para a natureza humana para os relacionamentos para a sexualidade para o casamento para a família bom se o padrão da criação é adequado em matéria de trabalho em matéria de família de culto está tudo isso no capítulo 2 o pecado desmoronou tudo isso aí veio Jesus Cristo para que? para estabelecer uma obra de resgate de redenção de restauração em que Deus está criando trazendo a existência uma nova criação em Cristo e nessa nova criação Deus está restaurando o padrão da criação então convém que aqueles que são redimidos em Cristo voltem lá para o começo resgate esses princípios e para isso é que os apóstolos Paulo Pedro estão norteando como é que deve ser o relacionamento o casamento a educação dos filhos em suas cartas então é isso o velho novo testamento se harmoniza há uma continuidade no que tange ao propósito que Deus estabeleceu lá no início então o que desmoronou sobre o pecado a redenção está aí para a gente glória a Deus glória a Deus meus irmãos se vocês porventura entraram após o início da minha conversa com o pastor Aurivan Marinho dizer para você que você já sabe o pastor Aurivan Marinho será um dos preletores do próximo encontro para a consciência cristã edição de 25 anos nós estamos conversando hoje à noite aqui por sinal acerca de um dos temas que ele vai tratar dentro da consciência cristã o pastor vai estar falando dentro do consciência cristã homens e no consciência cristã homens o pastor vai estar tratando do tema Cristo e a igreja um modelo de relacionamento conjugal e nós estamos conversando agora a respeito desse tema dizer para você que se porventura você ainda não se inscreveu inscreva-se conscienciacristã.org.br nós estaremos iniciando com a graça de Deus a partir do dia 16 de fevereiro nós vamos de 16 a 21 toda aquela estrutura já está sendo montada lá no Parque do Povo e nós estaremos tratando como tema geral Rei dos Reis edição de aniversário de 25 anos com a graça de Deus vai ser um tempo precioso inclusive eu gostaria também de pedir a você que esteja partilhando essa conversa e sobretudo quando ela estiver salva aqui que você possa encaminhar para todas as pessoas que você conhecer porque os assuntos que o pastor Orivan está propondo para nós aqui irmãos pode servir como um lenitivo como um antídoto para muitos problemas que pessoas preciosas podem estar enfrentando dentro dos seus relacionamentos conjugais portanto em nome de Jesus faça esse bem precioso para as almas daqueles que você tem convivido esteja partilhando essas informações porque eu creio Deus pode fazer assim coisas grandiosas para o louvor do nome dele mas pastor Orivan o senhor concluiu dizendo que com a redenção que nos foi propiciada pelo senhor Jesus aquele projeto inicial é restaurado para a glória de Deus isso nos anima demais nesse sentido pastor gostaria de perguntar para o senhor como Paulo usa essa analogia entre Cristo e a igreja dentro dessa dinâmica de restauração como produto da redenção que o senhor nos falou então vamos pegar a carta de Paulo Zepésio onde ele tem no capítulo 5 tratando dessa analogia aqui a gente precisa entender uma coisa tem um método que é muito claro nas epistas paulinas principalmente em Gálatas em Efésios em Romanos que Paulo tem uma parte teológica doutrinária e que em seguida ele aplica isso para a vida prática a fim de fazer dessa doutrina uma aplicação ética para a vida dito isso a gente precisa compreender o seguinte os três primeiros capítulos da carta de Paulo Zepésio trata do relacionamento de Cristo com a igreja aliás tem uma diferença muito básica entre Efésios e Colossenses Colossenses trata do Cristo da igreja e Efésios trata da igreja de Cristo então isso completa então Paulo está falando da igreja e da sua união mística com Cristo nesses três primeiros capítulos nos três últimos capítulos Paulo agora vai aplicar essa doutrina mostrando que aqueles que foram eleitos no capítulo que foram ressuscitados e regenerados no capítulo dois que foram alcançados segundo o mistério que estava oculto de que Deus queria salvar gentios e judeus no capítulo três esses devem viver em unidade no capítulo quatro devem ser instruídos doutrinados e edificados ainda no capítulo quatro de acordo com os dons que Deus dá a igreja ele deve ser esforjado velho homem e se revestido novo e aí aquele que mentia não luta mais que roubava não roubo mais capítulo quatro no capítulo cinco ele vai dizendo olha sedentadores de Deus e tal cuidado que até aquilo que o mundo diz o mundo faz só pronunciar é pecado até que ele chega ali no verso dezoito e diz enchei-me do Espírito glória a Deus e aí vem o versículo vinte e um que é a chave de tudo daqui pra frente Paulo vai colocar uma coisa no verso vinte e um como resultado de uma vida cheia do Espírito Santo e como resultado de uma vida ética fruto da santidade do trigo sujeitai-nos uns aos outros no temor de Cristo porque que ele está dizendo isso? que a partir de agora Paulo vai falar de uma ética doméstica que ele decide começar com lá marido e esposa pais e filhos e depois escravos senhores e escravos que tinha também um caráter doméstico já que às vezes o escravo ele era parte da família então perceba que se aplica o trabalho mas também tem aí uma coisa meramente acima de tudo a questão de Paulo agora é o seguinte como é que aquela doutrina se empolga em ética e como é que essa ética antes e acima de tudo é uma ética doméstica uma ética para a família então qual é o plano de partida sujeitai-nos uns aos outros do temor de Cristo o termo sujeitai-nos aqui e de maneira mútua é fundamental para a gente entender o que Paulo está começando está tentando fazer aqui então qual é a questão ao começar com essa ética essa ética do lar Paulo se dirige à esposa e diz olha se submetente ao seu marido e se dirige o marido ame a sua esposa a esposa submeta-se com a igreja a Cristo e ao marido ele disse ame como Cristo amou a igreja olha o que que significa aqui que Paulo não está usando o casamento para falar da união de Cristo com a igreja pelo contrário ele está tratando aqui do assunto do casamento mas quando ele fala do assunto do casamento ele diz eu tenho um modelo para vocês eu acabei de falar para vocês da união entre Cristo e igreja pois a implicação ética dessa união entre Cristo e igreja tem que aparecer agora no casamento e é simples simples e desafiador você mulher imite a verdadeira igreja Paulo está falando de uma igreja qualquer aqui está falando do remanescente fiel porque o verdadeiro crente é submisso a Cristo se submita ao seu marido e o marido o seu desafio é um pouquinho maior imite a mim mesmo imite a Cristo Cristo é ele falando através do apóstolo Paulo imite a mim mesmo então queridos você que nos assiste entenda isso Paulo trata da união mista de Cristo e igreja e agora aplica isso como um modelo então essa é a analogia agora que diga-se um casamento ajustado abençoado termina refletindo para o mundo o relacionamento de Cristo com a igreja de modo que a igreja o mundo olha para o relacionamento do marido e esposo e vai ver ali o relacionamento de Cristo com a igreja é isso então irmãos se inscrever na palestra irmãos consciência cristã homens se inscrever vai lá conscienciacristã.org fica difícil até para me perguntar irmãos como é que eu vou fazer as perguntas aqui pastor que benção pastor glória a Deus glória a Deus o senhor o senhor explicava a partir dessa maneira tão clara tão objetiva e me ocorria aqui os sermões que o Lloyd Jones também o congregacional escreveu há tanto tempo atrás como ele trabalhava isso com maestria há alguns anos atrás eu tive contato com os sermões dele naquela coleção aos efésios e meu Deus foi assim um presente de Deus na minha vida auxiliou demais o meu ministério e o senhor dava essa explicação e me ocorria me vinha a mente também a maneira como ele explicava da mesma forma como o senhor explicou aqui inclusive algo que ele fala em um dos sermões dele é algo também que nós temos preparado para perguntar o senhor aqui que seria essa graça especial de Cristo que auxilia a esposa a se submeter de acordo com o padrão bíblico e o marido amá-la por sua vez também dentro do padrão bíblico a graça de Deus não é pastor que nos concede essa condição porque se submeta ao seu marido assim como a igreja é submissa a Cristo ame a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja a graça tem que estar presente para nos auxiliar se não pastor meu Deus como atingir isso como aspirar isso como o senhor poderia nos propor pastor então de repente a gente percebe que o modelo de família bíblica ele não é uma coisa meramente cultural e que depois da queda a gente não consegue colocar isso em prática de qualquer maneira então é preciso ser regenerado pelo Espírito é preciso ter a ética cristã é preciso ser cheio do Espírito Santo amém é preciso se projetar no modelo de Cristo da igreja isso significa dizer que aqui tem duas palavras chaves que para que elas funcionem é somente pela graça amém sugerir dar-se mutuamente aqui tem um detalhe importante porque normalmente a gente está dizendo a mulher se submete ao marido mas se o verso 21 está dizendo sujeitai-os mutuamente o marido também se submete a mulher e aí antes que eu seja mal compreendido ao usar essa expressão deixa eu explicar a mulher se submete reverenciando o marido respeitando cumprindo bem o seu papel de ser assessora auxiliadora de secretariar o governo e dizer marido isso não é pouca coisa porque foi Deus que me deu esse papel alguém vai dizer não secretariar assessorar auxiliar é um papel inferior olha a mulher não é inferior o homem o homem não é inferior a mulher eles são iguais a diferença é de papel papel não é inferior também o papel é atribuído por Deus de acordo com o propósito que ele tem para o casamento então se foi Deus quem atribuiu esse papel é nobre e esse é o papel da esposa auxiliar secretariado assessorado e se ela faz isso com discernimento ela vai tornar o governo do seu marido inclusive mais abençoador para si mesma aí você pergunta e de que maneira o homem se submete a sua esposa já ele se submete dando duro trabalhando para ser o provedor para ser o sacerdote do lado se esmerando para instruir o seu assinamento para ser o padrão para sua casa porque isso não deixa de ser um trabalho de um sério que está se dedicando então preste atenção é muito interessante porque quando se dirige a mulher diz mulher submeta-se ao seu marido mas quando se dirige ao homem diz assim marido domine sobre sua mulher não é ângua agora qual é a característica desse amor renúncia sacrifício entrega dedicação o reino é assim para dizer isso querendo o Cristo ter uma noiva para si santa irrepreensível foi o que ele fez ele se entregou se deu se sacrificou então as escrituras falam de um amor antes e acima de tudo sacrificial um amor que cuida um amor que se dedica que respeita então hoje as pessoas dizem eu amo estou apaixonado e depois volta para o gabinete e diz eu já não amo estou desapaixonado Hernando Dias lá diz uma coisa que o amor é tanto responsável pelo casamento como pelo divórcio verdade porque alguém diz eu vou me casar porque eu amo e diz eu vou me divorciar porque não amo mais eu já amo uma outra pessoa então amor é o elemento que essa pessoa usa mas o amor bíblico é sacrificial amém ele não busca interesse ele simplesmente entende que dar é melhor do que receber então quem exerce a autoridade Jesus diz o que? que pega a toalha pega a bacia e lava os pés quem exerce a autoridade que entenda que quem quiser ser o maior tem que ser certo de todos então o guim é mais sério no casamento ajustado do que o homem porque o avô conduz a sacrifícios sim e então perceba que isso não tem nada a ver com essa guerra entre feministas e machistas tem a ver com um padrão muito interessante o nosso irmão Lloyd Jones é a ver que você cita aí ele disse que foi fazer uma visita pastoral e ele chegou numa casa e tudo o homem era meio sabe deslocado ele não tinha muita cara de líder caladão e a mulher ele fazia perguntas sobre a vida familiar e a mulher tinha resposta mas tudo que ela dizia ela atribuía a ele colocava ele fazendo o papel principal quando ele foi saindo daquela casa ele disse me diga uma coisa quem é o cabeça desse lado a mulher disse ele aí ele pergunta mas quem decidiu isso ela disse eu ou seja eu não teria ocupado o papel de cabeça mas ela disse ela era uma mulher muito virtuosa com muita liderança mas ela não tomou lugar dele ela o auxiliou de tal maneira que exaltou o governo dele apesar de que ele tinha dificuldade de exercer esse papel então aí é um exemplo de sabedoria que cai muito bem naquela lógica de provérbios que a mulher sábia edifica o lar verdade pastor Ivan gostaria muito de estender essa conversa com o senhor mas as horas se avançam aqui pastor gostaria que nesses minutos finais o senhor falasse algo a respeito das pessoas que nos acompanharam de uma maneira tão gentil dessa nossa conversa falando pra elas o que elas poderiam fazer pra tentar implementar todos esses princípios dentro dos seus relacionamentos conjugais e bem assim também trazer as suas palavras de despedida de agradecimento a todos aqueles que nos acompanharam hoje à noite então olha a primeira coisa que eu diria é a gente precisa investir na espiritualidade eu fui aconselhar o casal certa vez e eu olhei pra eles e eu disse eles me contaram todas as coisas que estavam acontecendo e eu disse olha eu não detectei nenhum problema no casamento de vocês eles ficaram sempre assustados mas eu detectei gravíssimos problemas na espiritualidade de vocês vocês são egoísticos vocês são maturos vocês são abusadores vocês guardam mágoa vocês não sabem perdoar então isso não é problema do casamento isso é problema da espiritualidade então se vocês quiserem consertar o casamento tem que consertar a vida espiritual e eu disse aqui nós temos um déficit de doutrina nós temos famílias completamente desigrejadas nós temos crentes que nunca investem na vida devocional nem pessoal nem da bula nunca lêem nenhuma literatura proveitosa pra solidificação que não tem compromisso com a igreja local que não se coloca debaixo de pastoreio pra se orientar e ajudar então só eu tenho que dizer uma coisa que é invista na espiritualidade segundo lugar lembre-se que a família uma família saudável é a melhor versão de uma igreja abençoada às vezes a família não está bem com a igreja está criticando a igreja se divorcia da igreja e dá um primeiro passo pra destruir o casamento mas por por quê porque a igreja é o reflexo das famílias então se você quiser abençoar a sua família seja seja você mesmo um modelo a partir do seu lado porque você tem que divorciar família de igreja nenhuma coisa nem outra vai funcionar mas uma terceira coisa que eu digo é que nós precisamos entender que somente através de uma família ajustada que a gente vai legar a essa sociedade meio de transformação sabe tem uma coisa que começa a me preocupar é uma visão de que a gente começa a trabalhar as coisas no geral no particular se a gente transformar a política as pessoas serão melhores se a gente mudar Brasília eu acho que aqui vai ficar melhor e a Bíblia diz o contrário transforma o coração do pecador transforma a vida transforma a família transforma a igreja transforma o bairro transforma a cidade e daqui a pouco o mundo vai ser melhor então a gente precisa entender o seguinte a gente às vezes está brigando por algumas coisas que tem um punho nacional mas a gente está se esquecendo de cultivar a devoção a espiritualidade e esses valores aqui que a gente falou na vida da família se a gente pode caminhar com esse equívoco a gente vai perder tudo agora se a gente for sal da terra e do mundo o mundo vai ver as nossas boas obras e vai glorificar o pai que está no céu por fim cultive e aplique os princípios bíblicos do perdão da renúncia da paz do amor da fidelidade do respeito mútuo da sugerição que eu coloquei aqui e se cada um for um certo dentro da sua própria casa aquilo ali vai funcionar como uma manifestação do reino de Deus amém que Deus abençoe você que Deus abençoe sua casa desejo que você esteja conosco ali na consciência cristã e que possamos ser mais uma vez ricamente abençoados durante esses dias ali na cidade de Campina Grande amém 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 Tchau, tchau.